Olha só, agora vamos de música, sextou por aqui, né? E hoje com a Bia Arco Verde, uma baiana de 24 anos que se apaixonou pela música, escolheu forró para dar início à sua carreira, abraçando, claro, aí também o Piseiro, um ritmo que está super em alta, né? No país inteiro. Entre os seus lançamentos está o single Coração de Gelo, seu EP de autorais e seu mais recente trabalho, o CD, Devolve. Por isso ela está ao vivaz com a gente para animar a nossa sexta-feira. Bia, me conta sobre esse lançamento, né? Um super trabalho. Estou aí de olho nos bastidores, como tudo foi feito, né? Eu queria que você dissesse para a gente aí de toda a preparação, todo esse momento. Isso mesmo, como vocês podem ver, foi tudo feito com muito carinho. Tudo assim, planejado nos mínimos detalhes. Cada coisa que eu estou fazendo é muito bem programado, pensado, com o intuito de levar o melhor para cada um que vai me escutar, que está acompanhando o meu trabalho, apesar de ser bem recente. Está sendo um momento muito gratificante e um momento de descoberta. Porque não foi sempre que eu quis ser cantora. Pois é, isso que eu quero saber dessa história. Quando é que surgiu essa paixão? Ah, eu quero, a partir de agora, ser cantora. Então, se eu te disser que foi esse ano, você acredita? Sério? Não estou acreditando o que você está me falando agora, porque de verdade... Então, eu sempre tive essa vontade dentro de mim, sabe? Desde criança eu sempre gostei de dançar, fazia participação na escola. Se fosse quadrilha, eu dançava em três quadrilhas diferentes. Mas assim, eu acho que o ato de cantar, para mim, sempre foi tão sério na minha cabeça que eu não conseguia nem brincar de cantar. Porque eu já achava que iam me julgar, alguma coisa assim. Você tinha muito receio disso, né? É, eu tinha muito receio. E eu acho que isso acontece com muita gente também, né? Isso. Que internamente até tem vontade, né? De cantar, de soltar a voz. Mas até por medo, receio das pessoas julgarem. E aí, até um conselho que você dá para o pessoal, né? Já que hoje você está... Então, o conselho que eu dou hoje em dia é o seguinte. Se você for apaixonado por música... Vou botar ela na câmera. Sim, sim. Se você for apaixonado por música, se você tiver aquela vontadezinha lá dentro do coração, que você pensa todos os dias, mas você diz, não, é muito distante. Na minha cabeça era assim, uma coisa irrealizável. Mas se a música te escolher, tenha certeza que você vai perder. Porque uma hora ela vai te chamar. E quando ela me chamou, eu disse se é agora ou nunca. Muito bem. Então, hoje, eu sinto que eu fiz a escolha certa e estou aqui para dar o meu melhor. Que linda. Olha aí, que mensagem, né? É isso mesmo. E esse medo, esse receio das pessoas julgarem, às vezes, atrapalha muitos sonhos, né? Com certeza. A gente todo dia abre o programa aqui, dando mensagens para as pessoas e eu fico feliz porque eu sempre encontro as pessoas, ah, aquela mensagem foi para mim. Porque cada mensagem que a gente passa, toca o coração e as pessoas, às vezes, precisam de alguém para sacudir, para acordar. E os sonhos, às vezes, eles adormecem. Mas a gente não pode limitar os nossos sonhos à opinião dos outros, ao que os outros acham, entendeu? Eu acho que, na vida, a gente deve seguir o nosso coração, né? Claro, com razão também, né? Unir o coração e a razão e seguir em frente. E é isso que você está fazendo. Você disse, ah, você acredita que foi nesse ano? Eu acredito, porque quando você me diz, né? Quando me escolheu e você viu que era o momento certo. E o momento é o agora, né? A gente tem que viver o agora. Então, assim, parabéns, né? Obrigada. Por realmente ter abraçado isso, ter sentido, ter se entregado, né? A gente sabe da sua dedicação. Hoje você tem aulas de canto, faz toda a preparação. A gente viu aí os bastidores, né? Então, tudo isso foi pensado. Vai fazer um ano que eu decidi fazer a aula de canto. Foi em outubro, final de setembro, outubro, que eu comecei a fazer as aulas de canto. E aí, depois eu vim me preparando e cada vez fui me apaixonando mais, me apaixonando mais. Quando eu vi, eu já queria gravar um CD. Olha aí! Eu disse, eita, que eu estou me envolvendo muito. Eu já queria gravar um CD e daqui a pouco eu disse, não, mas pro meu CD eu vou ter que ter músicas autorais. E agora o que é que eu vou fazer? Vou compor, vou estudar composição pra poder fazer alguma coisa de qualidade. Porque eu não queria fazer qualquer coisa só pra ano e uma festa. Sim. Eu queria fazer alguma coisa com história. Sim. Entendeu? Com fundamento. Saber o que eu estava fazendo. Maravilha. Então, eu fui buscar e quando eu vi que eu estava lá dentro, eu disse, e agora não tem mais jeito. Olha aí, que legal. Bia, a gente sabe que seu repertório está muito bacana, né? E eu quero que você aproveite esse espaço pra poder cantar pra gente. Com certeza. Qual é a música que você vai cantar? A gente vai abrir agora com Coração de Gelo, né? Coração de Gelo. Que foi a primeira música que eu consegui fazer um clipe. Olha aí. E a gente já tem mais de 11 mil visualizações lá no YouTube. Isso, que legal. Foi a primeira música que eu escolhi, assim, pra abrir, porque ela é bem agitada, bem dançante. E tem a era agora das redes sociais. Sim. E aí, eu queria ter uma música nesse nível pra poder pegar um público mais jovem. Perfeito. Entendeu? Mas dentro desse EP também, autorais, eu tenho a música Devolve, que é o nome do CD. Sim. Que eu lancei posteriormente. E assim, já abrange um público mais adulto, vamos dizer assim, porque pega um forró mais romântico. Então você tá atingindo todos os públicos, né? É, eu fiz justamente essa busca, pra dar uma balanceada. Então vamos fazer o seguinte, gente. Porque a gente começou com o piseiro e foi pro forró romântico. Que legal. Aqui, ó, o espaço é todo seu. Fica à vontade, já que você disse que é dançante, vou levantar pra aprender a dançar aqui com você. Cestou. E você de casa, cestou. Tira aí, né, o centro da sala. Afasta tudo. Aproveita, afasta tudo pra dançar junto com o Biarco Verde. Alvi, passa aqui no Você em Dia. Se é pra falar a verdade, o sentimento acabou, o que era quem te esfriou. Já nem sei bem se me amou, logo que terminamos, nada te preocupava. Só que por essa você não esperava. Meu coração é de gelo, queima, mas não derrete. O que passou, passou, sofri um dia, hoje eu tô leve. Você vê se me esquece, meu nome na sua boca grudou mais do que chiclete. Enquanto isso eu tô, 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 só curtindo eu tô leve. Fia com o verde Logo que terminamos, nada te preocupava Só que por essa você não esperava Meu coração é de gelo, queima mas não derrete O que passou, passou, sofri um dia, hoje eu tô leve Você vê se me esquece, meu nome na sua boca grudou mais do que chiclete Meu coração é de gelo, queima mas não derrete O que passou, passou, sofri um dia, hoje eu tô leve Você vê se me esquece, meu nome na sua boca grudou mais do que chiclete Enquanto isso eu tô, 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 tô Queimando outras peles Enquanto isso eu tô, 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 tô Só curtindo eu tô leve Meu coração é de gelo Queima, mas não derrete O que passou, passou, sofri Um dia hoje eu tô leve Você vê se me esquece Meu nome na sua boca Grudou mais do que chiclete Que isso! Muito show essa música! Parabéns! Muito, muito show mesmo! Dançante, né? A letra bacana Ainda bem que você pediu pro pessoal de casa não ia afastar o sofá Porque eu já cheguei aqui pra dançar Mas aqui é isso, né? Em casa a gente vai dançando, vai derrubando tudo Por isso que eu já falei, afasta aí Mas pra você ver que realmente a gente se envolve com a dança E aí a gente vai dançando e curtindo o momento Pois é, afastem porque essa aí, ela é agitada Então, sextou e daqui pro final do programa vai ter mais forró Pois é, e eu quero saber do seu show Já tô aí com a informação Então, né? Que vai ter um show de lançamento e você quer saber agora? Calma já Eu não quero minha camisa branca, o meu relógio azul ou aquela corrente E nem quero o porta-retrato com a foto da viagem que marcou a gente Devolve 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 todo o meu sorriso e minha paz na noite de domingo Devolve sua cara linda e o que você construiu comigo E com minhas roupas você pode dar E as fotos pode até rosgar Falta o som de Bia Arco Verde É isso aí, minha gente Bia, quero te agradecer, tá? Show de lançamento, qual é o dia e local? Segura, posso dizer? Por favor Então, muita gente tava esperando por esse momento Porque até agora as pessoas me conhecem no digital Então, dia 7 de outubro Estão todos convidados Já marque aí na sua agenda Maravilha Dia 7 de outubro Lá na Vibe Estarei lá marcando presença Juntamente com Forró Moído Forró do Moído Todo mundo convidado Tchau